Você já perguntou o que é felicidade? A essência dessa vida, energia de verdade Desafios e tristezas todos temos que encarar Mas com a cabeça erguida é mais fácil superar Esquece o que já passou e se permita ser feliz Joga os braços pro alto, a vida é muito boa Pra ficar aí parado, não fique aí à toa E vamos beber tão grado Porque a felicidade não tem hora para acontecer E joga os braços pro alto, libera a energia Que tem dentro de você e sinta a alegria Que existe em viver, pois se não for pra ser feliz Eu não quero nem saber E joga os braços pro alto Você já perguntou o que é felicidade? A essência dessa vida, energia de verdade Desafios e tristezas todos temos que encarar Mas com a cabeça erguida é mais fácil superar Esquece o que já passou e se permita ser feliz E joga os braços pro alto, a vida é muito boa Pra ficar aí parado, não fique aí à toa E vamos beber dobrado Porque a felicidade não tem hora para acontecer E joga os braços pro alto, libera a energia Que tem dentro de você e sinta a alegria Que existe em viver, pois se não for pra ser feliz Eu não quero nem saber E joga os braços pro alto 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 E dinheiro